A próxima gíria que nós vamos ver é chillax. Por que eu digo que essa parece ser um pouco mais fácil? Pela frequência do uso dessa palavra nos seriados, dá para se dizer que a gente encontra com bastante frequência, e pela própria palavra que talvez já seja possível deduzir. Ou seja, chillax é a junção de duas palavras, chill e também relax. Relax, a própria palavra já fala, relaxar, chill é sinônimo, é uma outra palavra também usada para relaxar, descontrair, mas tem outros usos. Chill também significa esfriar, refrigerar, por isso que é relaxar, uma coisa que você esfria a cabeça, relaxa, descontrai. Chill também tem o sentido de assustar, ou de arrepio. Então, todos esses usos. E aí nasceu essa gíria, chillax. E aqui eu coloquei algumas frases de alguns filmes, seriados. Por exemplo, Relaxa, cara, viva um pouco, né? Alguém que só estava pensando no trabalho, sempre preocupado. Live a little. E live, muitas pessoas pronunciam live. E se estiver dizendo, se estiver se referindo a uma transmissão ao vivo como essa, tudo certo, tudo certo, we are live, nós estamos ao vivo. Mas, com o sentido de viver e também é morar, aí nós pronunciamos live. Live. Live a little. E é interessante porque esse e nós não pronunciamos. Live. É muito raro um e final ser pronunciado em inglês. Live, come, né? People, podem ver, não se pronuncia de forma geral. Então, esse V emenda aqui com o A. O V emenda com o A. Live a little. Little pronuncia mais americana, né? Porque o T aqui é little. O britânico fala little. Little. Ok, então relaxa, cara. Viva um pouco. Hey, esse hey pode ser um hey e também um oi, de maneira bem informal. Mas aqui seria hey. Entre e relaxe. Come in. Come in and relaxe. Entre e relaxe. Relaxe, irmão. Relaxa, mano. Esse bro é a abreviação aqui de brother, que é um uso bem informal para falar com os amigos. Relaxe, bro. It's not even noon. Even noon. Aqui nós temos não é nem meio dia. No filme, né? Aqui é um seriado. Come in and eat. Economics. Esse seriado ele tá lá bem deitadão e fala... Relaxe, bro. It's not even noon. Não é nem meio dia. Então deixa eu ficar aqui, né? Relaxando. Quando nós temos uma palavra terminando com um som, que é o mesmo som que a outra palavra inicia, eles acabam se juntando. Nós não pronunciamos duas vezes. Even noon. Acaba sendo uma vez só. Even noon. Even noon. Even noon. Ok? Ok, pessoal. Vamos todos relaxar. Essa frase é do Modern Family, de 2009. Então, ok, people. Let's all relax. Uma coisa que eu sempre achei muito legal é, quando nós aprendemos uma coisa nova, o nosso foco praquilo se desenvolve. Então nós começamos a perceber. Talvez vocês até tenham encontrado alguma dessas palavras antes, mas ainda não estavam conscientes da existência dela, não chamou atenção, não conhecia, não significou nada. Então passou assim, desapercebido. Mas, vocês vão ver, a partir de agora vão começar a aparecer essas palavras. E é assim com tudo que a gente aprende. É incrível. Isso, claro, quando nós estamos em contato constante com o idioma, diariamente, através dos materiais autênticos que a gente gosta. Quem está sempre em contato aparece rapidinho, porque o foco está agora antenado praquilo. Tchau. 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 Tchau.